Vamos ler com a ajuda de Deus, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, no livro de Oséias 11. Onze do profeta Oséias. Glória a Jesus. Onze, Onze do profeta Oséias. Oséias fica logo após Daniel. Quando Israel era menino, eu o amei. Do Egito chamei a meu filho, mas como os que chamava, assim se ia da sua face. Sacrificava a baalim e queimava incenso de margem de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os pelos seus braços, mas não conhecera que eu os curava. Atraí com cordas humanas, com cordas de amor. E fui para ele como os que tiram o jugo de suas queixadas. Ele diz mantimento. Não voltará para a terra do Egito, mas a Síria será seu rei, porque recusa a converter-se. Cairá a espada às suas cidades e consumirá os seus ferrulhos. E os devorará por causa dos seus conselhos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Bem que clama ao Altíssimo, e nenhum deles o exalta. Como te deixaria, ó Efraim, e como te entregaria, ó Israel? Como te faria, como um Adma, e te puria, como um Zebuim? Está mudado em mim o meu coração, e todos os meus pesares juntamente estão acendidos. Não executarei o furor da minha ira, e não voltarei para destruir Efraim. Porque eu sou Deus, e não homem, o Santo no meio de ti. Eu não entrarei na cidade. Andarão após o Senhor, e ele bramará como leão. Bramando ele, os dos filhos do Ocidente tremerão. Tremendo virão como um passarinho os do Egito, e como uma pomba os da terra da Síria. E os farei habitar em suas casas, diz o Senhor. Efraim me cercou com mentira, e a casa de Israel com engano. Mas Judá ainda domina com Deus, e com o santo está fiel, somente até aqui. Irmãos, está aqui uma passagem, em que aconteceu com o povo de Israel. Após, irmãos, Deus fazer uma obra tão maravilhosa. Levantando um rei, irmãos, e esse rei conseguiu administrar. Ao ponto da igreja, irmãos Glória, ali do povo de Israel. Eles se fortalecerem, crescerem, irmãos Glória. Ao ponto deles tomarem toda aquela região, na questão de fortaleza do teu exército. Mas quando isso aconteceu, irmãos, eles começaram a deixar de confiar no nosso Deus. E começaram a confiar no teu exército. Confiava nos cavalos, confiava nos cavaleiros. Confiava nos destes da espada. Porque o exército deles era muito poderoso. Esqueceram deixando o Senhor para lá. Ao ponto em que chegou aqui, irmãos, nessa condição. Do Senhor, irmãos, estar enojado com eles. Pela condição que eles andavam. Pelo que eles andavam fazendo, pensando, agindo. Ao ponto de sacrificar a balins. Irmãos, fazer coisas que não era para fazer. Porque estava tão fortalecido. Ao ponto de dizer. Não precisamos mais do Senhor. Olha o estado que nós conseguimos chegar. Mas todo aquele em que ao te veis, toma a tua vida. Ao tempo do ciclo passar. Ele vai começar a cair. E nessa queda, o Senhor, irmão, então. Vendo toda aquela condição. Mas o nosso Deus, ele é maravilhoso. Ele tem um amor que nós não conseguimos mensurar. Por mais que a nação esteja longe. Se essa nação atrás voltar e clamar. Ele volta lá e faz uma obra para restaurar. É uma pena que nem todos conseguem se entender. Está numa situação difícil. E quanto pior está. Ele procura mais se sujar. Mas hoje Deus está mandando a palavra. Como ainda a glória de Oséias usou. Falou Oséias, vai lá e fala para esse povo. Na situação que ele está. Eu estou lembrando de quando eles eram meninos. Quando saía do Egito. Tudo que eu falava para eles. Era uma orde. Eles conseguiam em orde colocar. Então eu era o seu rei. Eu era o seu capitão. Eu era, aleluia. O maioral na tua nação. Mas tudo isso acabou ficando para lá. Porque Israel deixou de ser menino. E começou a crescer. E nesse crescimento dele. Vou ter que virar as costas. E ele vai perecer. Então, irmãos. Oséias voltou ali. E começou a falar com o povo de Israel. Quando Israel era menino, eu amei. E do Egito eu chamei a meu filho. Querendo dizer. Vamos voltar atrás, ó povo. Se nós voltarmos atrás. O nosso Deus acabou de me falar. Para vos anunciar. Que o meu coração ao teu. Está amarrado em cordas de amor. E não é uma corda para açoitar. Não é uma corda glória para prender. Não é uma corda para machucar. É uma corda glória de amor. Que ela tem, irmãos. Uma elasticidade. Que consegue fazer. Aquele que ama voltar. Igreja é a palavra que Deus está mandando. E não dá para mudar. É uma pena que a nossa nação. A humanidade geral. Irmão, em todo lugar. Aleluia. Alguns anos atrás, irmão. Não importava a religião. Não importava onde alguém procurava buscar. Ele tentava levar uma santidade. Ao ponto de dizer. Eu acredito em Deus. E nele. Eu vou esperar. Mas as coisas começaram a mudar. O costume dos homens conforme. Irmãos, glória. O nome santo. Paulo ainda falou. Inflamou-se. Glória. Aleluia. O nome santo do Senhor. E olha a condição que chegou. Foi deixando o Senhor. Trocando uma virtude. Um glória. Uma oração, irmão. Por uma bebida ou por uma droga. Para poder se acalmar. E a situação foi chegando nesse ponto. Que hoje não tem lugar. É rico, está desesperado. O pobre não sabe o que fazer. Tem dinheiro, glória. Mas oxigênio não dá para comprar. Mas nessa tarde. Se essa igreja na comunhão ajudar. O nosso Deus. Ele forma todo oxigênio. E na nossa alma não vai faltar. A glória. O nome santo do Senhor. Foi deixando os costumes das mulheres. A forma de caminhar. A pureza foi indo embora. Até das crianças a forma de brincar. Israel foi crescendo demais, irmão. E achando que já não precisava mais de Deus. Porque quando era uma nação pequena. Lembrava que precisava o mar vermelho passar. Tinha necessidade de pão. Do maná Deus ia derramar. A carne teve saudade de comer. O Senhor mandou, irmãos. Glória às cocodonis e chegar. Mas Israel cresceu demais. E achou que não precisava. Glória, irmãos. Se nós voltarmos. É a palavra que Deus está dando. Um irmão glória buscava orar. Da forma que ele entendia. Não importava a nação. Era uma vela. Era um crucifixo. A bolinha glória contava. O outro glória mais perto do Senhor. Dobrava o joelho. O véu na cabeça. A lágrima derramava. Uma oração no reino do céu entrava. O doente glória. A oração curava. A cobra picava. Orava, clamava, pedia. A cobra morria. O menino vivia. Glória. Mas Israel cresceu demais. E hoje começa a buscar um culpado. Para a culpa jogar. Ou é o presidente, o governador, o prefeito. Que não soube administrar. Ou aquele glória. Que não tem fé. Para poder clamar. O nosso Deus sentado no trono. Olhando. Dizendo. Será que esse povo vai se humilhar? Glória. E nessa tarde. É a palavra que Deus manda pregar. Vai se humilhando. Vai dando glória. Vai clamando. Porque o nosso coração é o do Senhor. Está amarrado em cordas de amor. Glória. Ele ainda pode voltar. E fazer uma grande obra. Em alguém que não está nem conseguindo respirar. Aleluia. 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 Quantos irmão. Em que nos nosso culto. Aleluia. Era uma festa. Não importava quem ia pregar. Às vezes pregava devagarzinho. Sem saber ler. Alguém saia chorando. Dizendo. Que coisa mais maravilhosa. Que nessa noite Deus derramou. Usava um outro com pouco de ciência. Alguém saia. Aleluia. Dando glória. Dizendo. Olha que coisa maravilhosa. Que nessa noite Deus para nós derramou. O outro tinha um pouco mais de eloquência. Então saia maravilhado. Dizendo. Olha que coisa maravilhosa. Que Deus no nosso meio começou a nos dar. Mas Israel cresceu demais. E o dedo começou a apontar. O que tem um pouco mais de ciência. Fala que foi estudar para pregar. O que prega um pouco mais devagar. Aponta o dedo e começa a dizer. É uma geladeira. Não dá para congregar. O que pega um pouco mais de eloquência. É uma lata vazia. Não dá para aguentar. Mas se Israel voltar a ser menino. Eu uso do meu povo do jeito que eu quero usar. Glória. E aí sim. Vai ter muita coisa para esse povo receber. Irmão. Cantava um hino. O hino 23 começava a pedir. Na simplicidade e sigileza do coração. Até as crianças começavam a falar. Olha que coisa mais linda. Esse irmão tem um dom de pedir o hino 23. Hoje se pedir dois, três hino seguido. Já começa a falar. Aquele irmão qual? O do 23. Glória. O nome santo do Senhor. Mas hoje o Senhor manda dizer. Os que estão aqui. Os que estão assistindo aí. Não importa do jeito que está. Vamos voltar a ser menino. Vocês vão ver as coisas mudar. A glória. Aleluia. O Senhor teria motivo de sobra. De virar as costas para nós. E dizer. Vocês acreditaram mais no homem. Até o ponto de chamar. Aleluia. Que era o Salvador da Pátria. Eu tinha motivo de sobra. De virar as costas e vos deixar. Mas o meu coração ao vosso. Está amarrado em corda de amor. E se hoje voltar a clamar. Eu volto derramar. Do que tem no reino da minha glória. Diz o Senhor. Irmãos. O céu está aberto aqui. Eu não sei se eu estou conseguindo expressar. A glória. Em que está descendo. Aqui nesse lugar. Mas se até agora não sentiu. Não perca a comunhão. Vai clamando. Vai abrindo o teu coração. Quem sabe nessa tarde. Vai mudar. Glória. A tua forma de pensar. Até o jeito de vir congregar. Porque o Senhor está querendo começar tudo de novo. Deixou nós bater a cabeça aqui e a cabeça lá. Perdão a expressão. Mas acho que o Senhor olhou do céu e falou. Vou ver até onde esse povo vai. Sem me clamar. Oferecendo a baalins. Deixando de vir um louvor a glória ao Senhor. Deixando de vir como ouvimos muitas vezes. Muitos irmãos. Desde menino. Na igreja pregar. Estou escrevendo. Um novo. Nova página do teu livro. Mas hoje já não dá mais para escrever. Porque o livro vem aqui. Você já começa a escrever antes da tua casa sair. Se Deus está na minha vida. Um outro irmão vai levantar para pregar. Se Deus está na minha vida. 23 de Salmo. Aleluia. O irmão vai ler. Se Deus está na minha vida. Aleluia. O hino. 260. Vai clamar. Já está tudo escritinho. O que você quer que vai fazer. E para o Senhor escrever em cima. Vira uma bagunça que ninguém consegue entender. Israel cresceu demais. Não está entendendo nem a palavra que Deus vai mandar. Casa o que dá na cabeça dele. Muda do jeito que quer mudar. Vende e compra do jeito que dá na mente de fazer. E quando dá tudo errado. Vem aqui cobrar. É o Senhor falou e não cumpriu. É que a história da tua vida. Foi rabiscada em cima daquilo que você já escreveu. Mas nessa noite. Pós nessa tarde. Perdão. Posso mudar a página do livro da tua vida. E começar a escrever tudo de novo aqui nesse lugar. Porque estou sentindo a minha língua como a pena de um destes escritor. Virando a página da vida de alguém. E uma nova história começando a escrever. Vai ter glória. Vai ter temor. Vai ter louvor. Vai ter humildade. Vai ter necessidade da porta bater. Glória. O nome santo do Senhor. Irmãos estamos entre mãos. Eu tenho que confessar. Irmão vinho tremendo de casa. Desde quarta-feira passada. Porque aleluia. Pediram para esse culto atender. Mas agora nessa glória que estou. Já esqueci até onde eu estou. Porque a glória do Senhor está tão gostoso nesse lugar. Glória. O nome santo do Senhor. Para agora irmã. Aleluia. A louça que está lavando. Enquanto o celular a palavra está para escutar. Porque se você fechar a torneira agora. A torneira do céu na tua vida abrirá. Glória. Você que está na estrada dirigindo. Se der para parar. Para agora. Aleluia. No lugar seguro. Enquanto o teu carro parar. A glória de Deus na tua vida vai caminhar. Igreja. Não dá para parar de falar. A minha língua. A glória. Aleluia. Está tentando irmão. Expressar. O que do reino da glória. Nessa tarde no meu coração. O Senhor colocou. Dá para voltar a ser menino irmão. Dá para voltar a ser menina. Dá para voltar ainda quando era jovenzinho. Que aqui vinha congregar. Dá para voltar. Em que era uma simplicidade. Só queria congregar. Não preocupavam de quem ia atender. Quem ia pregar. O que ia ler. Não importava se era. Aleluia. Mateus. Se era João. Ou cantar. E de Salomão. Não importava se era Isaia. Ezequiel. Ezequiel. Glória. O Daniel. A palavra que vinha. Entrava no coração. E a boca falava. Glória a Deus. Porque estou nesse lugar. Faça a nossa nação. Como falamos. Quantos milhões. Quantos milhões de fiéis. Com o Brasil. Que vi muitos estrangeiros chegar aqui e falar. Essa dizem que Deus é brasileiro. Eu vou ter que acreditar. O que planta nasce. Não deixa de chover. A semente na terra joga. O sol vem e começa a aquecer. Glória. A água molha. O sol começa a aquecer. Ela explode. E o grão dá alimento para o povo alimentar. Mas essa nação deixou de acreditar no Deus que fez os céus e a terra. O Senhor não vem jogar na tua cara. A tua fraqueza. Não. Mas Ele vem falar. Que Ele ainda nos ama. Que se nós voltar. Se essa nação voltar. As coisas vai transformar. Vai transformar. Se essa nação voltar. As coisas vai transformar. Ouvi alguém dizer. Ainda o Dória. Nosso governador falou. Um outro lugar. Nós vamos fazer oxigênio. Para todos respirar. Olha só. Eles vão ter que preparar o oxigênio. Olha que coisa maravilhosa. É o Senhor que deu. Alguém tem que comprar. Pediram emprestado. Tentaram tudo arrumar. Ah, se a nação lá atrás voltar. Tem oxigênio aqui. Tem oxigênio lá. Ele pega o gás carbônico. Abre e começa a glória a receber. Faz uma síntese. E o povo volta a respirar. Oh, nação. Oh, irmão. Vamos voltar a ser criança. Vamos voltar a ser criança. Vamos voltar a ser criança. Dá para voltar, irmã? Hoje não dá para mudar. Só precisamos rever o conceito da nossa vida. Da onde saímos e como chegou. Porque tem uma coisa que o pai. O pai. Eu já queria ter terminado. O senhor trouxe isso aqui. Uma coisa que o pai não gosta. É que o filho suja o nome dele. É uma vergonha para o pai. O filho sujar o nome dele. Irmão. Está sendo uma vergonha. Para o nosso pai. Tem muito filho sujando o nome. Tem muito filho que o nome do pai já sujou. E o pai. Glória. Aqui da terra. Já vem. Pai. Fazer isso. Ele chama o filho. E diz. Você. Glória. Vou te colocar. Expulsar. Já vem. Irmão. Glória. Aleluia. Onde eu morava. Aqui não era fácil. Pai. Pegar a roupa. Jogar para fora. Mas esse pai. Mesmo que você. Começou o nome dele sujar. Ele te chamou. Você aqui. Para conversar. Vamos conversar. Meu filho. Tive motivo de sobra. De pegar a tua roupa. E jogar fora. Mas eu não vou fazer não. Dá para você mudar. Você quer mudar. Glória. Se você quiser mudar. O pai tem tudo aqui. Glória. A roupa que o pai te deu. E você não usou. Não joguei fora. E não dei para ninguém. Diz o senhor. Está guardado aqui no baú. E se você agora. Aleluia. Onde você está. Aqui no Brasil. Ou em outro país. Em outro estado. Em outra cidade. Dizer. Pai. Eu não quero ir embora. Eu quero ficar aqui. O senhor vai abrir esse baú. E vai te devolver. Glória. Uma roupa que você achou. Que já tinha perdido. Igreja. É essa palavra. Receba essa roupa de santidade. Em nome do senhor Jesus. Glória. O nome do eterno Deus. E as coisas. Vai mudar. Glória. Algum pai. Alguma vez. Alguma até. Alguma expressão usou. Se você quiser ir embora. Pode ir. Eu vou colocar dez. Mais no teu lugar. Mas hoje o senhor não fala. Assim não. Fica aqui. Aqui é o teu lugar. Eu não vou colocar ninguém. No teu lugar. Glória. Se você quiser ir embora. Filho. Porque você cresceu demais. Você acha que já consegue. Viver sozinho. O pai não vai te segurar. Diz o senhor. Aleluia. Mas se você for embora. Pode ter certeza. Que o teu lugar. Vai ficar aqui. Ninguém vai ocupar. Glória. Mas se você quiser. Ficar aqui. Filho. O senhor manda te dizer. Eu esqueço tudo. O que passou. E começo. A roupa de volta. Agora na tua vida. Glória. E o nome santo do senhor. E eu tenho certeza. Que eu vou poder te confiar em você. Você ainda vai dizer. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Que mandou o filho na terra. Derramar a cruz. Para me salvar. A palavra já vai acabar. Mas hoje aquele tipo de palavra. Que está tão gostoso pregar. Porque eu estou sentindo. Que alguém já voltou a ser menino. Já voltou a ficar do jeito que era antes. E que vai haver muita mudança. Por esse culto. Por esta palavra. Por esta humilhação. Por tudo que Deus preparou. Aqui nesse lugar. Deus seja louvado. Amém. Amém.